Tome, 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 t Fica tranquila que é sem desespero Fica tranquila que é sem camisinha E hoje o menor te toca sem medo Então toma no grilo, toma no grilo Toma no, toma no, toma no pelo No final da transa tu não é mais piranha Come, come, te arranha Tome, come, te arranha Tome, duvidão na transa tu não é mais piranha Fica tranquila que é sem camisinha Que hoje o menor te toca sem medo Fica tranquila que é sem camisinha Que hoje o menor te toca sem medo Tome, Tome, tira a ranha Tareando o fluxo é com ele mesmo piranha É o DJ Marcondi eu moleque é bolação